E agora vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O projeto que modifica as regras eleitorais e partidárias é uma evidência de que o interesse público encontra-se indefeso no Congresso Nacional. Essa proposta, já aprovada na Câmara e prestes a ser referendada pelo Senado, é 100% feita de descaramento. Numa ponta, o texto flexibiliza o uso do dinheiro público por políticos e partidos. Noutra ponta, cria dificuldades para a fiscalização da justiça eleitoral. Como se tudo isso fosse pouco, a proposta prevê no seu miolo que um transgressor só pode ser punido pela justiça eleitoral se ficar comprovado que houve dolo e intenção consciente de cometer a fraude. Ou seja, o sujeito diz que não houve má-fé e fica tudo por isso mesmo. Mal comparando, é como se os políticos se colocassem na posição do personagem de uma anedota que mata pai e mãe e no dia do julgamento pede ao tribunal de júri que tenha misericórdia com um pobre órfão. Os parlamentares querem a compreensão de todos para restaurar velhas práticas. Há uma novidade em meio às práticas antigas. Os partidos sempre foram empreendimentos financiados pelo déficit público. Mas agora, o dinheiro do contribuinte já não faz escala na caixa registradora de empreiteiras e de empresas fornecedoras do governo. A grana que banca a Fusarca escorre diretamente do Tesouro Nacional para as arcas das legendas. É nesse contexto que os congressistas preparam uma segunda emboscada à carteira do brasileiro em dia com suas obrigações tributárias. Tramam elevar o fundo eleitoral de R$ 1,8 bilhão para R$ 3,7 bilhões. A diferença entre os parlamentares e o órfão assassino da piada é que deputados e senadores matam a paciência alheia sem pedir perdão. Boa noite. Boa noite. Boa noite.